Negocie Bitcoin Tether com mais de 300 formas de pagamento! Link na descrição! Bem-vindos ao canal Voepa, o canal do velho mais doido da internet! Pra você que sempre quis aí algumas análises bem bacanas a respeito do Bitcoin e a respeito também das outras criptomoedas, nós trouxemos agora no nosso canal um trader muito legal, que é o Tainan. Diariamente ele vai estar trazendo aqui algumas análises pra ajudar a tomarmos as nossas decisões no mercado. Na descrição desse vídeo vai ter o link do canal do Tainan, então não deixa de se inscrever lá, cara! E agora vamos acompanhar essa análise! Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Criptográfico, aqui quem fala é o Tainan. Hoje é dia 2 de abril de 2021, agora são exatamente 10h58 da manhã e vamos aí falar sobre o Bitcoin e o mercado de criptomoedas. Mas antes de começar, pessoal, eu gostaria de estar convidando você que está assistindo esse vídeo a deixar um like aqui no vídeo, tá? Se inscrever no canal pra você receber minhas notificações dos meus vídeos. também gostaria de pedir que siga nosso canal no Telegram, convidar você a seguir nosso canal no Telegram, convidar você a participar do nosso grupo no Facebook, tá? Os links vão estar fixados no topo dos comentários, beleza? Sobre o Bitcoin, pessoal, o que eu vejo aqui é o seguinte, tá? Eu vejo um cenário parecido com o que a gente teve lá no início de dezembro no Bitcoin, tá? Ele fazendo aí topos e fundos mais altos, porém de forma tímida. Isso aí quando ele estava na região de 19 mil dólares e depois explodiu. Aparentemente o Bitcoin está fazendo a mesma coisa agora. A maior probabilidade aí, aparentemente, é de o Bitcoin disparar pra cima, tá? Ele parece estar aí acumulando pra romper. No momento, pessoal, o Bitcoin está andando de lado e isso está sendo muito bom, muito positivo pras altcoins, as outras criptomoedas, tá? E, na minha opinião, hoje, amanhã, que é sábado e domingo, vão ser dias péssimos pra quem quer fazer day trade e scalping no Bitcoin, porque ele está andando de lado e mercado estagnado é o pior tipo de mercado em que você pode tentar operar, tá? A minha dica, então, pessoal, nesse momento seria o quê? Não arriscar no Bitcoin fazendo operações curtas. Se você faz position, pode ser excelente aí ponto pra entrar, tá? Se você faz swing trade, talvez dê uma entrada aí pensando no prazo de alguns dias ou semanas, porém, pra day trade e scalping, o mercado está andando de lado, tá? Resumindo, no prazo um pouco maior, o prazo de position, swing trade, ele está acusando que o Bitcoin pode ir pra cima. No prazo aí de day trade, scalping, operações curtas, intradiárias, tá perigoso porque o mercado, ele está estagnado e ele vai dar muitos falsos sinais aí nos gráficos de 5 minutos, 15 minutos, 1 hora, beleza? Pessoal, outra moedinha aí que na minha visão está interessante é a Shen Link, tá? Gente, prestem muita atenção na Shen Link. Aparentemente, ela está rompendo aí esse triângulo simétrico pra cima, o que indica que provavelmente ela volta a testar aí os 37 dólares e 40 centavos, tá? Que aí é o topo histórico, uma região de resistência. Se ela romper o topo histórico aí, ela não tem resistências no caminho, tá? E ela tem um vão livre pra continuar subindo e se valorizando. Então, olho na Shen Link, viu, pessoal? Outra moeda aí que na minha visão está interessante pro pessoal que gosta de shitcoins, tá, pessoal? É a cava, se a gente olhar aqui a cava no parcava Bitcoin, a gente vê aí o que parece ser um ombro, cabeça, ombro invertido se formando aqui, tá? Um padrão de reversão de tendência. Então, olho nessa moeda, pessoal. Com o cenário em que a gente está tendo, fica muito propício pras altcoins, tá? E a cava é uma delas que pode aí dar um trade interessante, beleza? Pessoal, se a gente projetasse esse ombro, cabeça, ombro pra cima aí da cava, tá? O alvo daria lá na região dos 20 mil satoshis. A região que a gente vê que já foi suporte aqui em julho de 2020, né? Foi suporte aqui também lá no mês de setembro de 2020. Depois foi resistência lá no mês de outubro de 2020. Ou seja, uma região importante, tá? Que seria o alvo desse ombro, cabeça, ombro. Então, eu acho que vale a pena ficar de olho na cava. Porque ela está entrando volume nela e se ela conseguir ir pra cima aqui, provavelmente vai dar um trade muito legal, tá? Então, olho na cava pra quem gosta de swing trade, tá? Outra moeda que, na minha opinião, a gente deve ficar de olho é a Ethereum, pessoal. No par Ethereum dólar, ela está aí rompendo, quase rompendo o topo histórico, né? Rompeu o triângulo simétrico pra cima e agora parece estar testando o topo histórico aí. Rompendo o topo histórico, não há resistências em cima, tá? Então, a Ethereum teria um espaço enorme aí pra estar se valorizando frente ao dólar, tá? Ainda sobre a Ethereum, pessoal. O que a gente vê aqui no par Ethereum Bitcoin, tá? No par Ethereum Bitcoin, a gente vê aí a Ethereum formando o que parece ser um fundo duplo depois de ter batido numa importantíssima região de suporte que a gente vinha comentando aqui sobre esse suporte há semanas já, tá? Ela aparentemente está rompendo aí, não rompeu ainda essa resistência dos 35.130 Satoshi. Porém, a partir do momento em que ela romper, existe probabilidade aí da Ethereum superar os 4.000 Satoshi, tá? Então, isso daria aí uma valorização em torno de 15% frente ao Bitcoin. Então, fiquem de olho porque aparentemente a Ethereum está formando um fundo duplo aí no gráfico diário e se ela for buscar o alvo, ela pode se valorizar forte frente ao Bitcoin, tá? Então, olho na Ethereum. Outra moedinha que na minha visão está interessante aí, pessoal, é a moeda Uni, tá? Se a gente olhar aqui a moeda Uni no par Uni Bitcoin, a gente vê que ela está aí agora na região dos 49.000 Satoshi e a gente vê, pessoal, que nessa linha verde que eu coloquei no gráfico aí, tá? É claramente uma zona de demanda, é uma zona de suporte. Então, a linha vermelha na região dos 62.200 Satoshi já é uma região de resistência, tá? Então, para quem gosta de operar range, pode estar interessante aí, teria a possibilidade aí da Uni, no par Uni Bitcoin está se valorizando, ou seja, dela sofrer uma valorização aí em torno de 15% até talvez 20% frente ao Bitcoin, tá? Então, olho nessa moeda. Pessoal, por hoje é isso. Peço que vocês deixem um like no vídeo, dê aquela força. Hoje estou gravando o vídeo um pouco mais tarde, porque eu estou viajando, estou gravando o vídeo até no notebook, tá? No notebook velho. Então, hoje foi até meio complicado para mim estar gravando. Mas é isso aí, pessoal. Todo dia eu vou estar aqui com vocês. Vou me esforçar para sempre estar trazendo análise e oportunidades que eu vejo no mercado também, tá? No mais é isso. Desejo a vocês um ótimo feriado, uma ótima sexta-feira e bons negócios. Até mais. Tchau. Na Bitpreço você encontra várias exchanges em um único lugar e o melhor preço para comprar ou vender Bitcoin e Ethereum. Bitpreco.com Tchau, tchau.